É, fazer o tempo mais rápido é uma meta contínua no automobilismo, né? E pra ser aí o mais rápido na pista, vale treinar em qualquer horário, inclusive à noite. E é isso que estão fazendo aí os pilotos adultos do CAT, porque no Campeonato Regional apenas uma família está liderando. Rafael e Renato Soares são mais que pai e filho. Eu tô liderando a categoria F4 e o meu filho Renato Soares lidera a cadete. O líder da categoria cadete com sete pilotos de 5 a 11 anos não gosta de gravar entrevista, mas o vice-líder Felipe, sim. Como é que está o campeonato? Está ótimo. A gente tá andando bem, fazendo treino. É uma disputa legal aí, particular entre você e o Renato, né? Aham, tá. Tá duro. Conseguir o menor tempo é uma meta contínua no automobilismo, até para quem está fora do campeonato. Mas voltando aos treinos agora, como Caetano. A pista é aproximadamente 1.050 metros. A melhor volta de hoje foi 41,95, né? 41 segundos e 95 centésimos. Mas precisa melhorar. Estou voltando de um tempo parado, precisa melhorar. Se você tivesse um campeonato, tinha que estar com quanto tempo mínimo aí, pelo menos? Tinha que estar virando um baixo, menos de 41. A sétima e oitava etapas do Campeonato Regional de Kart serão nos dias 4 e 5 de agosto. Na data da competição, ocorrem, na verdade, duas corridas, né? Considerado cada uma uma etapa, porque elas pontuam de maneira diferente, separadamente. Na categoria F4, 19 pilotos acima de 14 anos estão treinando muito. O cartódromo de Varzagrande não tem iluminação. Mas a vontade desses pilotos é tão grande que o ronco dos motores continua aqui. Passamos aí, ó, de seis horas da noite e eles continuam na pista. Celso Sotilha, terceiro lugar no Regional, verifica o kart. Tá faltando, assim, né, os governos iluminar a pista pra gente. Iluminação só da lua aí, né? Só da lua, só natural. Mas o treino tem que ser constante. O legal é esse finalzinho do dia, o asfalto tá mais fresco, aí você faz os comparativos do dia. Mas tem que treinar, tem que treinar. Dedicação de kartista que se assemelha à de piloto de Fórmula 1. O kart é a distância do solo, a sensibilidade, é muito sensível. E isso tem, bom, tem muito a ver com a Fórmula 1, sensibilidade, essa coisa toda. A gente é totalmente mecânico aqui, não tem nada de eletrônica. Então aqui, aqui e aqui. Braço e mente. Braço e mente.